Música Mas um pouco mais além de o que Ele está Lá do mundo, santíssimo lugar Se o lugar eu posso ver A Tua glória e Teu poder Mas no Santíssimo quero me derramar Vou simbolar, vais me mostrar E aos Teus pés vão me lançar Vem receber o meu louvor Vem me tocar Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Quero abraçar o meu Sorteio Adorador Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Tudo que eu quero é Te adorar Vai dar minha vida Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Mas um pouco mais além eu quero estar Adorado no santíssimo lugar Em segundo lugar eu posso ver A Tua glória e o Teu poder Mas um santíssimo quero me derramar Vou sem palavras me trouxar E os Teus pés vão me dançar Vem receber o meu louvor Vem me tocar Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Quero abraçar do Deus o Teu Adorador Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Tudo que eu quero é Te adorar Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Pro Teu louvor Pro Teu louvor Pro Teu louvor Vem me tocar, vem me tocar, Senhor Tudo o que eu quero é Te adorar, Senhor Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Quero abraçar o meu sou Teu adorador Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Tudo o que eu quero é Te adorar Vai dar na vida a Lua atrás do Teu louvor Vem me tocar, vem me tocar Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, vem me tocar, Senhor Vem me tocar, vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Amém.